Fala aí galera, sou o Mario Freitas e esse é mais um vídeo do canal Estou aqui novamente para dar novas dicas e ajudar vocês Fazer aquele tutorial de qualidade que só aqui nesse canal tem O último vídeo que eu fiz nesse estilo foi o como ficar famoso no Youtube Se quiser assistir essa porra é só clicar aqui É nóis O tutorial de hoje vai ser como conseguir uma namorada Esse daí vai ser difícil viu, vai ser uma missão bem complicada Arranjar namorada é um nível bem avançado Mas a gente vai conseguir completar essa missão É tão difícil que eu tive que pedir ajuda pra vocês Eu publiquei lá no Face e tal e com os comentários de vocês eu vou fazer esse vídeo Então vamos lá Dá a mei na foto dela, daí ela te chama e você desenrola uns papos É, talvez seja uma boa ideia Carai véi, que filé Deu, agora é só esperar Dois mil anos depois Porra véi Essa é a hora que era pra guria me chamar, não era? O que que eu fiz de errado? Olha, eu desisto, eu desisto E para de gravar também que eu me irritei É, talvez não tenha dado muito certo Dê comida a ela Ótima ideia véi, eu acho que essa daí vai funcionar Oi Oi Oi, eu turso algumas coisas pra ti Por que tu trouxe tanta comida pra mim assim do nada? Sei lá, o pessoal disse que tu gosta bastante de comida Ah é, tu tá me chamando de gorda É isso mesmo que eu tô ouvindo Não, não é isso Não foi isso que eu quis dizer Não, sai daqui guri, sai daqui Me chamando de gorda véi, olha É que eles falaram que se eu desse comida pra ti Talvez Seu trouxa, seu merda, seu bosta É tomar no cu então Eu vou comer tudo sozinho É, parece que de novo não deu certo Mas não vamos desistir aí Não vamos se abalar Chega na sarrada Vai por mim Hum, ele colocou confiança nas palavras dele Esse cara é experiente no assunto Talvez que uma sarrada realmente dê certo Vale a pena tentar, né? Vai assustar tua mãe, seu merda Que cagaço da porra que eu levei Pô, eu olho pra cima e vejo um retardado pulando Caralho, velho Eu gelei o coração Por alguns segundos eu achei que era o ZT chegando Próximo, próximo Não sei, espero ter ajudado Caralho, velho Ajudou muito mesmo, valeu Estamos no meio de uma missão Que precisa de muita cautela Muito aprendizado pra não dar merda E o cara começa a fazer piadinha Vai tomar no... Fiquei pistola mesmo, fiquei Sequestra ela e finge pra sua mãe que nada aconteceu Ai, ai, ai Que merda é essa, guri? Não é nada demais, velho Tu tá se recorrestando alguém, né? Porra, mas é bom pra caralho, hein, guri Puta que pariu Pega e já mata de uma vez Antes que a polícia venha aqui, guri Ô, tiozão Fala, praga Me empresta essa joia aí Que joia Essa no meio das tuas pernas Caralho, o moleque mandou um diálogo aqui Mas talvez isso dê certo Ele disse pra eu chegar na mina e falar tiozão Caralho, velho Chamar a mina de tiozão Mas talvez seja uma boa, né? Pelo menos é algo diferente Eu não sei Não consigo nem pra mim Porra, mano Não fica assim Não chora Engole esse choro Engole Incorporei minha mãe aqui agora Um dia tu vai arrumar uma pitanga Nós confiamos em ti, cara Tem um jeito aqui que tá geral dizendo que vai dar certo Vamos ver, né? Tem uma morte Tem uma morte É, é uma boa ideia Mas se continuar não dando sérios Tem mais uma dica Fala que tu é de Osasco e mostra a pistola pra ela Mas se mesmo assim Depois de todas essas dicas Você ainda não conseguiu arrumar uma namorada? Faça o que o Gabriel falou Compre uma boneca inflável e seja feliz Bom, galera Se hoje for o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe o que fazer Deixa aquele like Se inscreva no canal Também não se esqueça de curtir a fanpage do canal Que vai estar na descrição do vídeo E também não se esqueça de me seguir no Twitter E no Instagram Os links e tudo vai estar na descrição do vídeo Tu vai lá e me segue Pai, tá ligado? Que é nóis, né? E se você quiser mais vídeos nesse estilo Meio que fazendo tutorial Assim, dando dicas pra vocês Comenta aí embaixo se você quer Ou não quer mais vídeos assim Aqui no canal, tá ligado? Mas então acho Ah, mas que porta chata, velho Não para de fazer barulho essa porra Mas então acho que é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou Foi